Impossível não lembrar do que aconteceu naquela madrugada Você surgiu do nada e agora fico toda hora a imaginar Conversando com a lua, admirando o céu Quem sabe você chega, chega pra aliviar a dor Esquecer do tempo que passou, vem deixar a nossa vida mais tranquila Ah, depois que a tempestade passar, quando quiser me encontrar Pode ter certeza que eu já tô no clima Amor, que saudade de você Tá tão difícil viver É você a luz, o sol da meia-noite Ah, depois que a tempestade passar, quando quiser me encontrar Pode ter certeza que eu já tô no clima Amor, que saudade de você Tá tão difícil viver É você a luz, o sol da meia-noite Meia-noite